Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Rapaziada, como vocês vêm acompanhando, está rolando uma treta gigantesca no cenário Maromba envolvendo Ramondino e o maior canal de notícias sobre fisiculturismo e Maromba do YouTube brasileiro, o Notícias Maromba. Apenas contextualizando vocês de forma rápida, até porque vocês já devem estar por dentro de tudo, dias atrás o Notícias Maromba fez um vídeo expondo um pedido de alguém da equipe do Ramon que pediu para o dono do canal não falar mais sobre o Ramon a partir daquele momento, a pedido do Ramon. E falando que se isso não fosse cumprido, eles iriam tomar providências mais drásticas. Algo que acabou aí pegando muito mal para o Ramon e sua equipe e que repercutiu demais negativamente no cenário brasileiro, chovendo críticas aí ao atleta. Alguns entusiastas do cenário, como Gorgonotti, Jason, Leandro Oste, entre outros, se pronunciaram e opinaram sobre o assunto. Alguns outros nomes, como Miguel Chaim e Hugo Gabá, por exemplo, não se pronunciaram e preferiram não se envolver diretamente no assunto, até porque eles geralmente não comentam sobre esses assuntos mais polêmicos. E além da mídia, atletas e ex-atletas estão adotando posturas aí similares, né? Alguns falam sobre o assunto e outros preferem não opinar. Mas enfim, recentemente, outros dois grandes nomes do cenário falaram aí sobre isso. Jorlan Vieira, que foi questionado sobre isso em uma live, e o Betão, que é ex-empresário do Ramon, falou sobre toda essa situação em seus stories. Confiram só os trechos replicados pelo próprio canal Notícias Maromba hoje mais cedo em seu canal. E não deixem de comentar suas opiniões sobre tudo isso que vem rolando sobre essa treta, né? E se você quiser entender melhor tudo o que aconteceu, confiram o canal Notícias Maromba e o vídeo sobre o início de toda essa polêmica. E eu tô aqui pra falar de Ramon, rapaz. Eu tenho minha pica pra olhar, vou ficar falando de Ramon. Sei lá de Ramon, pô. Tá é doido? Eu, hein? Ramon tá rico. Pô. Oxi. Rico, grande, vai ser olímpico. Sei lá de Ramon, rapaz. Canso saber de mim quantos Jordan eu vou cobrar minhas contas que eu tenho que pagar. Pô, meu treino de amanhã, não sei como é que vai ser. Eu, hein? Que pica é essa, meu filho? Ai, o Ramon. Ai, sei lá. Oxi. Pô. Eu, hein? Que porra é essa? Atenção aqui no canal e já deixa o like aqui nesse vídeo pra fortalecer. Bora lá dar uma olhada no que o Betão falou. Fala, fala, galera. Tudo bem com vocês? Tô aqui em Santos. Telefone, tem bastante gente chamando aqui. Eu vi que eu fui um gorgonóide, sempre um gorgonóide. Me situa aí numa postagem que eu fiz uns dois, três dias atrás. Vou até colocar a postagem aqui, ó, pra vocês verem. É a foto que eu coloquei, ó. Essa foto, galera, eu coloquei em breve, eu não lembro o título, em breve, em novidades e tal. Daí já começou a teoria da conspiração. Encontrei o Lelys em Ironberg de São Caetano. Ele já fez uma brincadeira, 72 horas, pessoal, não tem nada, tá? Essa foto é uma foto cotidiana do meu dia a dia. É uma foto de trabalho. Sim, novidades, né? As novidades são em relação ao trabalho que eu venho desenvolvendo com as Ironbergs. Eu estava numa reunião cotidiana de trabalho, pessoal. Era no escritório de uma empresa patrimonialista, onde a gente tá numa negociação aí pra uma futura unidade. Que eu não posso revelar ainda qual cidade que é, porque não está fechado o negócio. Mas está 90% fechado, tá, pessoal? Então, não existe teoria da conspiração. Não faço parte de nada que vem acontecendo aí no meio, por mais que o meu nome foi citado por algumas pessoas. Estou trabalhando aqui nas Ironbergs, estou em Santos agora. Agora eu vi aí, claro que eu não posso deixar de falar as coisas que vêm acontecendo. Estou acompanhando até pelos canais de notícias, pelo canal do Borgo aí. A gente sempre acompanha. Até fui associado porque, todo mundo sabe, que eu trabalhei com o Ramon quase três anos aí. Fui empresário dele aí, ajudei. Foi uma grande honra, né? Foi um prazer, assim... Eu fico muito feliz por ter feito parte, por ele ter... A gente ter se escolhido, né? Pra poder trabalhar junto durante quase três anos. Mas não trabalho mais com o Ramon, pessoal. Todo mundo sabe, isso é público, né? Desde, acho que janeiro, fevereiro, que a gente não tá mais junto, né? Eu não sei quem é o empresário do Ramon hoje, não tenho nem ideia. Ainda tenho contato com o Ramon. De vez em quando mando uma mensagem. Falo como tá a família, tudo. Mas não estou fazendo parte de nenhuma negociação. Claro que eu acompanhei, eu sei. O que eu posso falar, pessoal? Durante todo esse tempo que eu trabalhei com ele, posso falar que, assim, ele não é só o atleta número um hoje da América Latina, o top dois do mundo. Mas eu até brincava quando eu trabalhava com ele. Falo até hoje que eu comparo ele com o nosso novo Ayrton Senna. Isso é uma comparação minha, tá, pessoal? Isso é uma relação de carinho que eu tinha e tenho com ele até hoje. E, assim, estou muito chateado com alguns comentários que as pessoas estão falando a respeito dele. Algumas pessoas que a gente sabe, né? Que estão tentando cancelar ele por algum interesse que eu não sei o porquê. Eu acho que eu fico muito triste com isso, pessoal, que o Ramon é uma pessoa super do bem. Eu tenho um grande carinho com ele e com a família. Eu comparava ele com o Ayrton Senna, não é só porque ele é o número um hoje do Brasil e leva o nome do Brasil para o mundo inteiro. Eu comparo ele com o Ayrton Senna, porque eu gostava muito do Ayrton Senna. Era meu ídolo também até hoje, né? Por mais que faleceu. Mas pelo coração bom que ele tem, pessoal. Então, eu estou com o cara que tem um coração que não cabe no peito dele. Ele é um cara que é mais low profile, assim, não se envolve tanto. A gente vê tanto jogador de futebol quanto os atletas de bodybuilding hoje que estão estourando. Começa a ganhar um dinheiro. Primeira coisa, comprar carrão esportivo, casona, uma série de coisas. Ele não, ele é um cara, gente, eu não sei hoje, mas na minha época ele andava de Uber. Ele tinha um carro, claro, obviamente, um carro normal. Nada muito luxuoso. Um carro bacana que deixava para a família. Ele é o pai de família, gente. Então, eu poderia estar andando de caranga esportiva aí, como todos, né? Eu gosto muito de carro. Ele não, pessoal. Ele andava de Uber. Acho que anda até hoje, se não me engano. Não liga para as coisas. Ele quer dar o conforto para a família. É um cara do bem. Eu conheço poucos, pessoal, tá? Poucos do meio. Poucos, tá? Nas câmeras, todo mundo é lindo. Maravilhoso. Mas eu conheço poucos no meio que tem um coração tão bom igual do Ramon. Então, isso não é justo que o pessoal vem falando, não. Pessoal, eu não concordo com isso. Se a assessoria falou alguma besteira. E uma coisa. Já que eu estou em Santos, pessoal, eu vou falar para vocês. Eu não sei, tá? Eu só vi pelo que o Gorgo falou e pelos números que o Gorgo divulgou aí da negociação que está tendo. Não sei se é isso, tá, pessoal? Mas eu vou dar exemplo. Já que eu estou em Santos, eu vejo essa negociação a nível de Brasil, a nível de esporte, do bodybuilding nacional. Já que eu estou em Santos, galera, estou aqui, vou até mostrar para vocês, estou na Ironberg de Santos. Isso aqui é uma negociação muito parecida. O pessoal está trabalhando aqui, deixa eu ver. Olha lá, galera. Essa aqui é uma negociação muito parecida na época do Neymar, galera. O Neymar, quando era jogador de Santos, ele era o jogador número um do Brasil. Acho que na época, não sei se tinha ou se era parecido com o maior salário do Brasil. Pô, ele estava super feliz no Santos, mas quando veio o Barcelona, ele se tornou um atleta mundialmente conhecido. E eu vejo o Ramon hoje como um atleta mundial, mundial. Então, assim, é claro, na minha época, para vocês terem ideia, na época que eu trabalhei junto com ele, das 10 tops empresas mundiais, mundiais, pessoal, não estou falando de Brasil, estou falando de empresas top 10 mundiais, que estão em mais de 50, 60 países. Das top 10, 7 chegaram, de alguma forma, a fazer um contato, querendo, tendo interesse no Ramon. Isso na minha época, pessoal, estou quase um ano que eu não trabalhei mais com ele. Vou citar o nome de duas empresas que não são de suplemento, que daí eu posso falar. Eu cheguei a conversar, o Ramon na época tinha patrocínio da Lifestrong, que é uma empresa de energético nacional, até que fiz parte de uma época. Red Bull chegou a ter uma conversa e Monster. Monster a gente chegou até a conversar bastante. São empresas que tem no mundo todo, para vocês terem ideia, é o nível do Ramon. Então, é óbvio, é óbvio. Top 10 que eu estou dizendo aqui, pessoal, são empresas de suplementos, tá? Mas, como eu citei duas aí que não são de suplemento, são de energético, mas já teve montadora, teve fábrica de motos, coisas assim, nível mundial, pessoal. Então, hoje o Ramon, numa empresa de suplementação, seja ela qual for, que venha contratar ele, que é uma empresa que é mundial, é claro que as cifras vão ficar muito próximas do que o Gorgonoide disse mesmo, porque assim, ele não vai vender as pessoas, não só no Brasil. Eu estive em Dubai, se tiver o suplemento do Ramon em Dubai, as pessoas vão comprar. No México, as pessoas vão querer. Ele é o campeão, pessoal. Na minha opinião, ele é o próximo Mister Olimpia. E eu sempre falei isso. Eu tenho certeza que ele é o próximo Mister Olimpia. Então, se ele estiver nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na França, por isso que eu falo que é uma empresa mundial. Então, assim, ele é mundial hoje. Daí, voltando, o Neymar. Você acha que o Neymar, quando saiu do Santos, o São Paulo não queria ele? Você acha que o Flamengo não queria? O Grêmio? Todos os times do Brasil queriam o Neymar. Por que ele não ficou no Brasil? Ele ama o Brasil. Como o Ramon também ama. Ele não ficou porque a camiseta dele do Barcelona, na época, vendia para o mundo. O nome dele vendia para o mundo. Os patrocinadores deles eram mundiais. Isso é um nível. E a gente tem que ficar muito feliz, pessoal, que o Brasil está chegando nesse nível. Entendeu? E isso, o Ramon está abrindo portas para muitos outros atletas. É claro que nós já tivemos atletas do passado que tiveram um tipo de patrocínio, mas nunca nessa esfera onde nós estamos chegando. O bodybuilder, o Brasil, é o terceiro ano consecutivo que mais cresce no esporte proporcionalmente a nível mundial. Então, ele está abrindo portas para muitos outros atletas. Pois e... Transcrição e Legendas Pedro Negri